Olá, hoje vamos fazer o terceiro tratamento contra a varroa, com o ácido oxálico evaporado à mesma, que é o que nós usamos sempre. Tivemos a ver os tratos, ainda tem alguma queda de varroa, também só fizemos dois tratamentos, até agora, e agora com o terceiro, ou seja, elas ainda precisam de ajuda, temos que fazer pelo menos cinco, e até acabar os cinco vamos sempre vendo como é que estão os tabuleiros, que é para ver se continua a haver queda de varroa. Então vamos lá fazer. Um, um, não há de tal não, há para baixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.